Música 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 Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte, as aulas da Maria já começaram e a gente está aqui nos Estados Unidos, só que a gente vai aproveitar que a gente está aqui, é que as coisas são mais baratas na verdade algumas coisas né, porque tem que dizer que é bem caro é, algumas são bem caras, mas a gente vai comprar uma parte do material escolar da Maria aqui, então a gente vai gastar mil reais aqui, que seria o equivalente a 200 dólares, dá pra comprar bastante coisa eu acho né, e aí tem muita coisa diferente a gente procurou algumas papelarias por aqui e a gente resolveu ir pro Walmart, porque o Walmart é um lugar que tem tudo, tudo, tudo então é isso amor, Deb Correto vamos lá comprar 200 dólares, o equivalente a mil reais de material escolar pra Maria ainda tem muita gente perguntando pra mim sobre a BC Game, vou falar mais um pouco pra vocês, plataforma maravilhosa com mais de 3 mil jogos, entre apostas esportivas, lotes, cassinos, tem muita coisa legal, pra todo crash aqui coloquei só 30 reais que é o que eu sempre jogo e quando dá 1.3, 1.4 eu sempre tiro 1.3, tirei 40 reais pra mim, sem ganância, muito fácil aqui em cima tem a wallet também, que é por onde você consegue fazer o seu depósito melhor de tudo né, via Pix, cai na hora, muito fácil tem outras formas de fazer o depósito né, aqui na wallet você consegue sacar o seu dinheiro também bem de boa, sem segredo, aí você dá uma navegada pela plataforma consegue achar aí a apostas esportivas, outros jogos, tudo bonitinho e muita gente pergunta sobre o meu cupom meu cupom tá aparecendo aí na tela pra você tá bom, é só usar ele pra você ganhar seu bônus e tudo mais, aí no comentário fixado tem um link tá, se registra por esse link aí pra facilitar a sua vida então é isso, tem mais de 18 anos quer ganhar uma grana extra, só que lembrando com consciência, tem um dinheirinho sobrando aí tá de boa, link lá no comentário fixado vem ganhar um dinheirinho aí pra gente na BC Game já chegamos aqui no Walmart, olha o tamanho desse mercado, do estacionamento a gente vai entrar, a gente precisa achar a parte de papelaria primeiro vai ser difícil, porque o Walmart aqui ele é muito grande, tem de tudo gente, ele é enorme, tem desde roupa de cama, comida, brinquedo, tem tudo eletrodoméstico não, tem literalmente tudo aqui já estamos na parte de material escolar e eu que vou escolher as coisas, que eu tenho um gosto melhor é, tipo assim, a Mar... caramba a Maria não sabe que a gente vai escolher as coisas tem muita coisa aqui dá uma barulheira ai, porque a mulher tá passando com um negócio ali eu achei que a barulheira era do mercado inteiro uma coisa que eu sei que a Maria gosta, pelo menos ela gost... meu Deus, barulha demais dois mil anos depois não sei se ela gosta ainda, mas pelo menos a Maria amava essa cola aqui, ó tá, um dólar e oitenta e oito amor, vamos levar essas colas aqui, a Maria gostava muito mas isso de fazer slime ah, mas dá pra usar pra escola normal também, né? ah, leva então, ó, uma cola dessa eu levaria o kit de cola bastão porque tá, ó, seis e noventa e sete e vem várias colas não, isso aí dá cola até o terceiro colegial da Maria as colas são coloridas, eu acho muito mais divertida tá, vamos levar os dois tá, um tá um dólar mesmo, vale a pena a gente levar os dois ó, a tesoura eu achei ela tão bonitinha aí tá um dólar e vem com a capinha pro tipo de proteger tá, então já pega essa tesourinha aí também só aí já tem quanto, amor? Uns dez dólares tá bom, uns dez dólares, já dá pra gente levar muita coisa sabe uma coisa que é muito feia aqui nos Estados Unidos? ahn estojo, porque eles não usam estojo na escola entendi, mas a Maria tem estojo e mochila bom é, porque olha só essas coisas como são estranhas, tipo é, estranho mesmo eles não tem um gosto muito bom e acho que a Maria não ia querer uma maleta não e ela tem estojo, deixa o estojo dela lá, tá de boa gente, olha esse litrão de cola aqui por vinte dólares mãe, é muita cola que tem aqui, meu Deus tá, que coisas assim, essas coisas aqui é tudo de slime ahn, é verdade, é de slime mesmo, olha aqui agora vamos escolher um kit de caneta, tem muitos kits caneta tem muito não conheço nenhuma marca, mas tem algumas que já chamam minha atenção tem essa aqui, tem bastante cores que é um kit bom, e por dez dólares, acho que vale a pena, né? só que sem festa, também tem outras, olha essa aqui que bonita também quer pegar esses dois? ou é muito igual, você acha? talvez não valha a pena, né? não, ó, aqui tem umas cores pastéis e essa aqui não tem, aqui tem umas cores viva tá bom, vai valer a pena, porque os dois juntos tá dando 20 dólares, né? então valeu a pena a gente tem que levar o básico também, que é caneta azul, vermelha e preta tá certo mas é que eu acho que essas coisas muito básicas a Maria já tem tudo, amor e a gente já comprou pra ela, entendeu? caneta preta, caneta vermelha, lápis, estúgio, essas coisas ela tem bastante a gente tem 20 dólares pra gastar, acho que então, mas ó, isso aqui ó olha que cores pastéis lindas e é o que? pensas e caneta, né? caneta mas tá bonito, não tá? tá, vamos levar também vamos levar também até o momento a gente já pegou essas coisinhas aqui 78 centavos de kit de lápis e quanto? nossa, vale a pena vale a pena é um lápis feio, mas é... tá, mesmo que ela já tenha, lápis nunca é demais 58 centavos é um kit de borracha de botático na ponta dos lápis cê acha que é legal? como que acha? mas todos os lápis tem borracha aqui, amor? é uma borracha diferente quanto tá? 58 centavos tá, 58 cents, né? vale, é vale a pena, tá a gente tá guardando tudo aqui tá, temos agora os corretivos, tipo acho que corretivo já pode ser esse mesmo né? tem 4, né? tem 4 dólares acaba valendo a pena eu acho que é uma caneta e essas canetas aqui, amor? que que você acha, ó? tipo, coisa assim, ó ela não escreve em lousa é pra lousa isso aí? é pra quem escreve em lousa tá, isso aqui é pra professora dela, então vamos deixar aqui isso aqui é um apontadorzão? será que é um apontador elétrico? ah, parece muito legal olha esse aqui também elétrico e agora? qual que a gente leva? esse aqui tá parecendo mais bonito tipo, mais elétrico quanto tá? 16 dólares vamos levar esse aqui ali deve ter nem 40 dólares ainda não, dá pra levar aqui não tem 40 dólares ainda, gente tem muita coisa e outra coisa, a gente tá no primeiro corredor que a gente viu ainda tem vários corredores de material escolar ó, aqui tem a parte de caderno que a gente ainda vai pegar ó, aqui tem mais uma outra área com coisas de material escolar e papelaria, né? post-it e tudo mais amor, vai ver as coisas aí que eu tô aqui do outro lado tipo assim, gente, olha o tanto de post-it tem muita coisa pra gente pegar ainda, legal? tô derrubando tudo, né? que eu sou burro ó, vou pegar esse quitão vou pegar esse quitão aqui de post-it que parece ser o maior que tem aqui e eu acho que aqui tem tudo que ela vai precisar vou levar lá pro outro lado olha aqui, amor um quitão de post-it muito legal muito bom, né? 150 cores de lápis lápis de cor? 150 cores quantos dólares isso? 17 dólares cara, é caro, né? 17 dólares mas são 150 cores, né? tipo, é muito legal meu Deus, eu nem sabia que... olha aqui eu nem sabia que existia 150 cores é que tipo, deve ter todos os tons de azul todos, olha vamos ver, quantos tons tem só de azul? só de vermelho e roda uma fileira inteira tipo, vai indo pro roxo, né? sim, mas quase tons de azul tá, você acha que tem quanto aí? eu não vi o preço do post-it confesso que eu acho que deve ser uns 10 dólares eu acho que a Maria precisa de uma agenda tem muita agenda divertida agora pra ela tá mais moça, né? o que que você acha? não mas isso nem é agenda, o que que é? abre aí pra eu ver é de figurinha é legal quanto que tem isso aqui? 7 dólares ah, isso aqui eu vou levar pra minha irmã legal, né? e tem um outro do lado também ai, esse é muito mais legal, eu achei eu também achei é? olha esse lindo bem durado até a capa dele ele vai ser minha irmã acho que a agenda pode pegar uma agenda normal, né? ah, mas tem umas tão bonitas ó, essa aí tá bonita né? bem brilhona e tal você acha que essa não é a vibe dela? não isso aqui dá pra fazer um carinho enquanto você tá na sala amor, eu esqueço que a Maria não é criança ela já é uma moça ó, esse daqui tá legal bem refletidão mano, e muita gente pergunta a idade da Maria muitas vezes gente, a Maria tem 14 anos em 2023 ela faz 15 anos então esse ano a Maria faz 15 mas ela ainda tem 14 porque muita gente tem essas dúvidas, né? a Maria já ganhou muita coisa da Estabilo esse ano, né? que a gente deu pra ela não sei se vocês viram lá no tiktok mas olha esse quitão aqui da Estabilo bem legal acho que vamos levar eu acredito que 21 dólares seja esse quitão maior então vamos levar ele amor, eu sei que a Maria já ganhou muita coisa da Estabilo mas dá uma olhada nesse super kit aqui mas tá legal tá legal, não tá? não tá naquele kit lá que a gente deu pra ela, né? não vamos levar calma aí eu acho que já tá beirando os 200 dólares eu acho que tem como fazer um salto porque só esse aqui é 20 dólares esse mais quase 20 esse 16 não deve tá uns 120 dólares ainda mais ou menos então a gente tem ainda pra gastar é se a gente levar então um caderno pra ela porque olha esse que bonito não cê acha? tem as folhas douradas então pega, vamos levar é diferente, né? é legal ela ter um deles vamos ver olha aqui meu, pode ser que ela nem use mas por ser algo bonito e diferente então eu levaria acho que vale a pena a gente levar também tá bom então é isso pelos nossos cálculos já tá beirando ali uns 150 dólares 200 dólares é mas é isso gente aqui acaba valendo muito a pena em muitas coisas tem muitas coisas que o pessoal acha que vale a pena e que não vale realmente mas em compensação tem muitas coisas que valem a pena sim então pelo nosso cálculo aqui tá dando em torno de 150, 160 dólares né? que é lá seus mil reais então é isso amor, vamos chegar lá na hora de pagar e vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente pegou e lembrando a Maria não sabe nada caderno grande com folhas coloridas kit com 150 cores de lápis esse daqui é legal, achei que gostei muito dele agenda holográfica kit de post-it caneta colorida mais caneta colorida esse kit da estabilo né? é esse aqui não é para o Mairinho é da Gabi é da Gabi é um kit de adesivo kit de marca-texto da Bic essas canetas aqui em tons pastéis bem bonita cola pra fazer slime né? é um kit de cola bastão que vai durar pra sempre mais um kit com 16 canetas os kits lá de 50 centavos de borracha o kit de 90 centavos de caneta apontador elétrico apontador elétrico esse é legal e uma tesoura eu acho que tá faltando sabe o que? só pra finalizar mesmo um kit de borracha normal tá aqui ó 1,60 e vem 3 borrachas então é isso gente finalizamos o vídeo aqui com o kit de borracha então deixa o like e se inscreve no canal Deb for Haters bro e vamos apagar que agora é a hora da tristeza